Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vim trazer novidades, né? E agora vai ser a novidade aqui dos vestidos da coleção nova aqui pra loja que eu peguei lá no meu parceiro, né? Eu trouxe de Santa Cruz, lá de Henrique, que é da marca Miss Girl. Gente, tá incrivelmente linda. Várias peças já saíram da loja, mas vou mostrar, tentar mostrar o máximo pra vocês porque dessa vez eu trouxe bastante peças. Já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal, já deixa o like pra me ajudar. E lembrando que quando vocês entrarem em contato com o Henrique, com a loja, né? Vocês lembrem de falar que vieram do meu canal, que isso me ajuda muito. E também, gente, também lembrando que é um fabricante, gente, e eu viajei essa semana pra Santa Cruz e Toritama e em nenhum lugar, em nenhuma loja, em nenhum box, eu encontrei vestido mais barato do que 60 reais. Sim, gente. Então, assim, lembrando pra vocês que os vestidos de Henrique são a partir de 35 até 50 reais. Então, olha só que preço maravilhoso. É o melhor preço. Nunca achei outro preço melhor, tá? Então, gente, aproveite porque aqui tem preço e qualidade, né? Acabamento perfeito, o tecido é maravilhoso. As peças são vários modelos, várias estampas. Toda semana tem modelo novo e estampas novas. Lembrando também que o contato vai estar aqui na descrição. Vou tentar deixar fixado no primeiro comentário também. Vai estar o Instagram e o WhatsApp. Vou tentar deixar passando também pra vocês ir lá e já dar uma conferida no Instagram. Vão seguir o Instagram também, porque lá ele posta as fotos sempre das novidades. E no WhatsApp vocês podem pedir o catálogo disponível da semana e fazer os pedidos de vocês por lá. Minha gente, olha só que perfeito que tá esse modelinho. Ele é todo... Gente, eu acho muito perfeito. Sempre que vem, vende todos. Porque, ó, dá pra vender moda evangélica com certeza, né? É muito lindo o moda evangélica. E a maioria das pessoas mais madame, mais chique, gostam muito desse modelinho. Ele é todo de botão, ele fica normal assim, ó. Mas aí eu sempre gosto de botar uma fendinha, deixar aberto. Porque aí quando caminhar, ó, tem todo aquele charme de... Ó, mas muito perfeito, gente. Meninas, olha só. O mesmo vestido, agora em outra estampa. Gente, eles têm um tamanho muito, muito bom. Olha que lindo. Muito perfeito. Olha só essa parte de baixo, como é bem rodada, ó. Os detalhes. Aqui na parte de trás. Olha que perfeito. Muito lindo. Ele fecha, tá? Ele é de botão até embaixo. Só que aí eu sempre gosto de deixar uma fendinha. Meninas, olha só que lindo que tá essa cor. É o mesmo modelo. Muda só a cor. Esse aqui dá pra vocês verem ainda melhor. Olha que perfeito. Olha como ele é bem rodado. Coloquei um cintinho branco. Muito lindo. Meninas, agora olha só. Esse vestido na cor pink. Que eu tô apaixonada. Olha que perfeito. Eu sempre gosto de deixar essa fenda aqui no meio. Mas pode fechar os botões que fica fechadinho assim, ó. Fica ótimo. Olha que perfeição. Fica incrível com os vestidos de Henrique. Deixa eu mostrar pra vocês que acabamento é perfeito. Olha só a costura aqui, gente, ó. Olha só. Tem todo um detalhe pra vestir bem aqui na parte de cima. E na parte de baixo fica bem rodado. Tem bastante tecido. Olha só. E esse pabado aqui na parte de baixo, gente. Muito lindo. Muito perfeito. Incrivelmente lindo. Olha só o mesmo, só que em outra estampa. Olha que perfeito. Esse tá um pouquinho amassado, mas ainda assim dá pra vocês verem. O outro mosteiro tava bem passadinho, né? Mas olha, eu quis muito vir trazer essa estampa. Porque olha que perfeição. Aqui na minha loja o que mais sai é a estampa, gente. Eu trago liso, mas estampa não tem outra, não. É só dar estampa. E olha só, uma mais linda que a outra. Veste super bem. Olha isso, gente. Veste muito, muito bem. Esse aqui dá pra usar com sutiã, ó. Ele é fechadinho. Muito incrível esse. É um dos modelos que eu mais gosto. Meninas, olha só esse modelo. Como ele é perfeito. Henrique não tem dó de gastar tecido, não, viu, minha gente? Olha só como que fica rodado aqui na parte de... Aff, véi! Olha... Nossa, a Fivei foi... Né? Meninas, olha só esse modelo. Como ele é perfeito. Henrique não tem dó de gastar tecido, não, viu, minha gente? Olha só como que fica rodado aqui na parte de... Aff, véi! Incrivelmente lindo. Gente, presta atenção nesse vestido. Tô parecendo uma boneca de tão lindo. Gente, Henrique se preocupa com cada detalhe dos vestidos. Olha só, encaixão aqui na parte de cima. Preste atenção aqui nessa costura. Sim, minha gente. Henrique pensa em tudo. Os vestidos são perfeitos. Olha só cada detalhe. Olha só como é essa costura aqui, ó. Pra dar essa cinturada. Olha como dá a cinturada aqui, ó. Então, pra vocês verem, Henrique, pensa em tudo em cada detalhe do vestido. Aqui na parte de baixo, o diferencial de Henrique é esse. Olha só a quantidade de tecido. Fica bem aquele efeito, se engana, que toda mulher ama. Não fica colado. Vocês muitas vezes me perguntam, Mari, é forrado? Não, gente. Não é forrado porque não precisa. Olha só a quantidade de tecido. Não dá pra ver nada. Não fica transparente. E eu tô incrivelmente apaixonada por esse. Olha só os detalhes aqui na parte de baixo. Esse babado. Ai, gente, sério. Um modelo que não tem como não vender, viu, gente? Ele vende praticamente sozinho. Olha isso. Mas ainda no poá. Olha só que perfeito. Gente, nossa, Henrique tem peças maravilhosas. Eu viajei pra Santa Cruz e eu não achei nada em conta. Gente, tá tudo muito, muito caro. E, gente, esse preço de Henrique é antigo. Então, é antes da pandemia. E ainda até hoje ele continua com o mesmo preço. Então, vamos aproveitar. Vamos comprar peças baratas. Levar pra nossa loja peças em conta. Pra que a gente possa repassar pra nossos clientes, né? Com o precinho que elas tanto amam. Continuar vendendo. E vender qualidade. Aquele famoso bom, bonito e barato, né, gente? Aqui na minha loja eu sempre falo pra vocês que o que mais vende são as peças de Henrique. Porque também não tenho nem o que falar. Olha isso. Olha isso, gente. Com o Henrique vocês vão comprar por R$45,00. É muito barato por uma peça que... Olha só isso aqui, gente. É muito barato pra uma peça tão bem acabada. Com tecido tão bom. Não encolhe. Um tecido maravilhoso. Henrique pensa em cada detalhe. Olha como esse macaquinho dá uma cinturada. Gente, eu não tenho esse quadril não, gente. Então, meu Deus. Eu sou muito retinha. Olha só. Então, assim, Henrique pensa em tudo. As peças têm acabamento, né? Pra vocês verem como que um acabamento faz a diferença na hora de vestir, tá? Na hora que a sua cliente colocar aí, ela vai ver uma peça que, nossa, olha, deu até o que eu não tinha. Porque olha isso aqui. Esse bolsinho aqui na lateral, gente, ó. É tudo muito bem pensado. Olha só a curva que dá. Olha isso. Então, assim, é uma peça que quem veste com certeza leva. Porque se sente muito bem. Muito folgadinha. Um tamanho excelente. Olha só que lindo. Dá pra usar com sutiã. Olha só, gente, como veste nas costas. Muito, muito perfeito. Meninas, olha só esse modelo que lindo também. Olha como ele é. Esse aqui é bem longão, viu? Olha, bem longão mesmo que arrasta no chão. Muito perfeito, gente. Olha só a manguinha dele. Mais compridinha. Tem a fitinha aqui. E tem elástico também. Tá apaixonada por todos. Meninas, pra finalizar, é claro que eu ia finalizar em grande estilo. Lembrando também pra vocês que Henrique tem do tamanho P ao G. E ele tem também o tamanho plus size, tá? Esse aqui mesmo é um tamanho plus size, ó. Tanto que ele fica um pouquinho folgado pra mim. Olha a quantidade de tecido, gente. Olha essa saia que linda. Muito, muito perfeita. Gente, as meninas amam esses vestidos aqui. Que eles são bem ciganão. Bem folgadinho. Bem despojado. Olha só que lindo. E muito confortável. Que veste super bem. Olha só, gente. Finalizando aqui nosso provador com chave de ouro, né? Olha só, gente. A parte de trás. Muito perfeito. Ele tá um pouquinho folgado pra mim. Porque agora eu tô usando o tamanho P, né? E ele é um tamanho plus size. Olha que lindo. Muito lindo. Tem muita estampa, gente. Muita estampa. Tanto que se eu mostrar aqui pra vocês, olha a variedade de estampas que eu tenho. Eu tenho vários modelos. Agora eu tô com essa rara só dos vestidos de Henrique. E eu sempre tô mostrando pra vocês, ó. Ela tá bem cheinha porque eu trouxe novidades, mas já saiu muito vestido daqui. Porque na verdade eram duas, né? Tava essa rara e essa aqui. Essa aqui eu já desocupei, já coloquei t-shirt. E agora os que sobraram foram esses. Então, tão tudo aqui. Mas ainda essa semana nos meus vlogs vocês vão ver como que não tem mais. Tanto que esse aqui, esses dois que eu acabei de fazer provador, olha só. Esses dois já tá vendido aqui pra me separar pro cliente. Eu acabei de postar foto, gente. Juro. Acabei de postar foto. E aí já saiu. Fora os que já saiu durante a semana. Mas é muito rapidinho pra sair, tá? E é isso. Então...